E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias no ar, vou falar hoje sobre a delação da Odebrecht, aquela que foi aprovada pela Carmen Lúcia, 77 delações, na verdade são as delações da Odebrecht, é que juntas elas formam um pacote de delação. Vou falar sobre os políticos citados da delação. Primeiro é importante frisar o seguinte, a Carmen Lúcia manteve as delações da Odebrecht sigilosas. Ou seja, a gente tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas a gente já sabe de algumas coisas, a gente sabe de três delatores em que teve vazamento de delações antes delas chegarem no Supremo Tribunal Federal. E vamos falar de um deles especialmente, que é o Claudio Melo Filho, que foi quem deu mais informações importantes. E vamos lá, os políticos que até agora foram citados na delação do Odebrecht, porque eles foram citados, esse número pode dobrar, pode triplicar, pode quadruplicar, pode quintuplicar. Então, vamos lá. Pessoas do DEM, do Partido Democratas. Cláudio Cajado, deputado federal do DEM da Bahia. José Gripino, famoso senador do DEM do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Alcaçuz, não precisa nem comentar nada, né? O senador tem papel importante também no seu aprisionado do Estado. José Carlos Aleluia, deputado federal do DEM da Bahia. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, candidato à reeleição com o apoio dos grandes partidos, como o PSDB e o PT. Chama atenção o que significa que esses partidos não estão muito preocupados com a Operação Lava Jato. Estão apoiando os mesmos políticos de antes. Não tem nem o que comentar. O PCdoB, deputado federal Daniel Almeida, da Bahia. E o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo. Ele foi vereador em São Paulo. Ele é o presidente do PCdoB. Ele é um sujeito muito importante do partido. Ele é o sujeito mais importante do partido. Foi ministro dos esportes da presidente Dilma Rousseff. A gente tem também os do PMDB, a lista é longa. Você tem Colbert Martins, vice-prefeito de Feira de Santana, do PMDB Bahia. O Eduardo Cunha não necessita de mais explicações. Ele dizia o Padilha, ministro da Casa Civil do Temer, do Rio Grande do Sul. Mesmo que se envolveu no escândalo do apartamento lá do Gedel Vieira Lima com o Caleiro. Ele teria intermediado a situação. O Eunício Oliveira, ele vai cair em algum momento, eu garanto para vocês. O Eunício Oliveira, sanador do PMDB do Ceará. O Gedel Vieira Lima, que eu acabei de citar, do apartamento lá na Bahia. Eu tenho vários vídeos sobre isso, é só pesquisar no canal. A Cátia Abreu, senadora, que resistentemente ainda apoia Dilma Rousseff. Serrenhamente, ela era muito amiga pessoal de Dilma, ainda é. É uma grande ruralista, foi ministra da Agricultura da Dilma. O Leor Lomanto Júnior, deputado estadual do PMDB Bahia. O Lúcio Vieira Lima, do PMDB Bahia também. O Michel Temer, do PMDB São Paulo. Dispensa citações. No caso do Michel Temer, eu vou citar o que é que, como ele é citado nessa operação. Além do jantar no Jaburu, que estavam presentes Temer, Padilha e Marcelo Odebrecht. Onde Temer pediu 10 milhões de apoio ao Odebrecht e ao PMDB, segundo Cláudio Melo. Ao fato de que parte do dinheiro foi pago no escritório de José Yunis. Amigo de Temer e hoje assessor especial da presidência. Ainda referência à reunião entre Cláudio Melo, o filho, e Temer. Para discutirem contato feito por graça fósseis com Marcelo. Tem uma situação razoavelmente pesada do Temer. Não envolve a pessoa dele, no sentido dele receber dinheiro vivo nem nada. Mas envolve tráfico de influência, ele pedindo apoio para a campanha. Talvez Caixa 2, se essa doação não foi comprovada. Moreira Franco, secretário do Programa de Parcerias de Investimentos. Paulo Skaffi, que foi candidato ao Governo de São Paulo e é o presidente da Fiesp, que apoiou o impeachment ferranhamente. O Cláudio Melo disse que ele foi beneficiado por 6 milhões dos 10 milhões pedidos por Temer a Marcelo Odebrecht. Que tem a ver também com a denúncia que o Temer recebeu. Renan Calheiros, que tem uma série de acusações que eu não vou ler aqui. Renan Calheiros, filho, filho de Peixe e Peixinho é. Também, várias atuações, não é necessário nem citar porque vai sair muito na mídia. Homero Jucá, senador que foi ministro do Temer, caiu logo no comecinho. Por causa dos áudios que vazaram com o famoso machado. Chamado de gravador-geral da república. Lembro, no ano passado, no mês de maio, você teve evasões de gravação dele. Você tem Ciro Nogueira, senador do PP. Francisco Donérez, vice-governador do Rio de Janeiro, pelo Pezão, né. Do PP, que ficou como governador do Rio um bom tempo, quando o Pezão estava com câncer em situação mais séria. E o Paulo Henrique Lustosa, ex-deputado federal do PP-Ceará. Você tem do PPS o Arthur Maia, que é deputado federal famoso, deputado federal bem famoso. Você tem do PSB Herácio Fortes, que é deputado federal. Lídia da Mata, que é senador. E Romário, que é senador. O Romário que paga de isento, mas já tem várias coisas que indicam que ele não é bem assim. Antônio Brito, deputado federal do PSDB-A, Bahia. Gilberto Cassabi, ministro de Ciência e Tecnologia, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Dilma. Hugo Napoleão, ex-senador e, aliás, fundador do PSDB, que é o partido dele ainda atualmente. Adolfo Viana, deputado estadual, Aécio Neves, dispensa de apresentações. Porque ele aparece na delação, Cláudio Mello conta ter a pedido de Marcelo Debrecht comunicado a Agrippino que ele receberia um pagamento de R$ 1 milhão em 2014, apesar de Agrippino não ser candidato. O valor, segundo o leitor, foi solicitado por Aécio Neves e a Marcelo Debrecht como uma forma de apoio ao DEM, que era presidido na época pelo senador Agrippino. Em outro momento, Cláudio disse que não teve participação de nenhuma tratativa relacionada a algum dos nomes das planilhas, inclusive este, mas afirma ter sabido internamente que estava, de fato, de um erro contido na planilha e que os autores do pagamento já haviam sido identificados e que seriam esclarecidos pelo responsável. Então, também, como recebimento de dinheiro, pedir dinheiro, trafo de influência. Antônio Imbassaí, deputado federal do PSDB da Bahia, também muito conhecido lá. Arthur Virgílio Neto, prefeito eleito de Manaus. Bruno Araújo, ministro das cidades. Duarte Nogueira, prefeito eleito de Ribeirão Preto. Robério Negreiros, deputado distrital. Jutaí Magalhães Jr., deputado federal. E João Almeida, ex-deputado. O S também tem outras situações que já vazaram por aí, da Lava Jato. Como o Lula tem, o Lula não está nessa lista que eu estou dizendo para vocês, porque no que vazou até agora, o Lula não estava. Mas você sabe informalmente, sem tantos detalhes como esse vazamento, de que o Lula aparece na relação da Odebrecht, especialmente do Marcelo Odebrecht. Você tem Antônio Paloche, ex-ministro do PT São Paulo, pessoa famosa no PT, pessoa que chegou a ter grande relevância no governo petista. Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e ex-ministro, ex-ministro-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff, do PT Bahia. Foi extremamente importante nos últimos dias do governo. Foi talvez um dos cinco mais importantes nos últimos dias do governo. Marco Maia, que já foi o presidente da Câmara dos Deputados do PT, que hoje ainda é deputado. Guido Mântega, ex-ministro de economia da Dilma, que você deve conhecer. Rui Costa, governador do PT Bahia. E Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos. Do PTB você tem Benito Gama, deputado federal. Jim Argelo, ex-senador famoso. Paz Landim, deputado federal. E do Partido Velho você tem Paulo Magalhães Júnior, apenas vereador eleito de Salvador. Lembrando que toda essa lista que eu passei para vocês, ela é só de três delatores da Lava Jato. E quase todas são da delação de Cláudio Melo Filho. Os dois delatores não vazou tudo. Ou seja, você tem outros 74 delatores, especialmente os mais importantes, que é o Marcelo Odebrecht, que era o presidente da companhia. O Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelo Odebrecht, ex-presidente da companhia, convenceu o Marcelo a fazer a delação. Hoje eles estão brigados. Então, você ainda tem muita informação sobre a delação do Odebrecht, que vai sair. Eu deixei também de passar o nome de alguns políticos e o motivo. O Lando Silva, por exemplo, do PCdoB. O nome importante do PCdoB. Por que apresenta a delação? Lembro-me que esteve no escritório da empresa em Brasília e me pediu especificamente que reforçasse internamente o pedido que havia feito de pagamento a pretexto de campanha. Sobre o doce de 2014. Ele pediu dinheiro para a doação de campanha para o deputado federal em 2014. E também para os outros candidatos do partido, do qual ele é presidente, o PCdoB. Vamos destacar também aqui um outro partido. Democratas. Vamos ver como o Rodrigo Maia aparece nas relações da Odebrecht. Por que ele aparece na delação? Cláudio Melo diz que pediu ajuda para resolver pendência de campanha para prefeito em 2012. Rodrigo Maia é filho de César Maia, prefeito do Rio de Janeiro. E ele foi candidato a prefeito do Rio em 2012. A vice dele era Clarice Garotinho, que era candidata a vice do Eduardo Paes esse ano do Rio de Janeiro, no ano passado. Ele também participou do esforço parlamentar na aprovação da MP 613-13. Ou seja, ele teria ajudado, a Odebrecht teria pago para ele, ou não pago, mas fazer tráfico de influência para ele, oferecendo doação de campanha, aprovar uma medida provisória em 2013. Em troca disso, ele pediu o apoio para a campanha de prefeito do Rio de Janeiro em 2012. Vamos ver quem mais aqui a gente tem para passar dados um pouco mais detalhados. Onde ou como o Romário participou disso aí? Cláudio Melo conta que o senador se reuniu com o Eduardo Martins, diretor de Relações Internacionais da Odebrecht Properties, no escritório da empresa em Brasília. Segundo o Cláudio, após o encontro, o Eduardo Martins pediu para que a empresa fizesse uma contribuição de campanha para o Romário. Leandro Azevedo, DS do Rio de Janeiro, disse que não faria a doação porque o Romário havia criticado estados construídos pelo Odebrecht em propaganda eleitoral. Pelo termo que consta, nenhuma contribuição foi realizada, diz Cláudio. Então o Romário teria aparecido nessa doação segundo esse dilator, ou seja, ele deixou muita coisa em aberto. Ele falou de uma reunião na qual ele não participou. Vamos supor que o outro pessoal que participou dessa reunião seja um dos outros 74 dilatores, o que é muito provável. Então, que no caso é o Eduardo Martins, né? Você vai ter mais informações sobre o Romário. Mas, pela denúncia do Claudio Melo, a recusação contra ele não é tão grave. Teve alguma confusão aí. Mas também deixa claro que o Romário não é nenhuma flor que existe. Bom, é isso galera. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, é só comentar. Qualquer momento eu volto com mais informações sobre a delegação do Odebrecht. Ainda vai ter muita coisa sobre isso nos próximos meses. Então, até mais galera. Um abraço. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, comenta. Lembra aí. Tchau. Tchau. Tchau.